Ó, o gerente de vendas de certa empresa tem 32 funcionários em sua equipe, dos quais 12 são mulheres. Se esse gerente escolher aleatoriamente um dos integrantes da sua equipe, qual a probabilidade de que essa pessoa seja do sexo masculino? Ai meu Deus, o problema é de quê? Tá escrito, cara. Probabilidade sempre vai estar escrito, tá? Tá? Probabilidade sempre estará escrito, sempre, sempre. Ah, pode acontecer de ter um problema de probabilidade não estar escrito, Renato? Não, probabilidade sempre vai estar escrita, tá bom? Fica tranquilo. Técnica R diz o quê pra gente? A técnica R, probabilidade, é o quê, galera? Probabilidade. Técnica R diz o quê pra gente? Probabilidade. Nesse caso aí é caso geral, tá? Caso geral. Por que é caso geral? Porque não tem o E nem o O, tá? Então vamos lá, vamos separar. Qual o total de funcionários da equipe, galera? O total de funcionários da equipe, ó, o total de funcionários da equipe são 32. Mulheres são 12. Aí ele pede quantos são do sexo masculino, ou seja, quantos homens eu tenho. Cara, a probabilidade de quantos homens eu tenho. Cara, o total são 32. Mulheres são 12. Então quantos homens eu tenho, galera? Primeiro eu tenho que achar o número de homens. 32 menos 12 dá 20. Quantos homens eu tenho? 20. Lembra, a probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Homem. 20 num total de 32. 20 num total de 32, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir geral aqui por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 32 por 4 dá 8. Então isso daí dá 5 oitavos. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marco o V da vitória na letra B de bola. Show de bola? V da vitória. Do V da vitória para marcar aí. Show de bola? Matei. Tranquilo. Probalidade. Todos esses assuntos vão estar presentes na prova do CNU. São 15 questões, conteúdo grande. E se você quer ganhar tempo na sua preparação e ter o nosso suporte, você precisa entrar no nosso curso dobradinha de matemática e português para o CNU. Onde você vai ter um curso de matemática básica para o CNU. Por quê? Se você não sabe, até a aluna mandou ainda agora, como eu faço para dividir? A gente ensina. Ah, mas eu tenho bloqueio. Cara, vai acabar. A gente vai dizer, você vai ter um método. Ah, mas eu não sei. Estou muito tempo sem estudar. Não tem problema. A gente ensina do básico ao avançado. Por quê? Tem um curso de matemática básica. Depois você vai ter todo o conteúdo de matemática para o CNU. Conteúdo basicamente nível médio. Tem nível fundamental e médio. Vai ter o curso de português para o CNU com o Arnaldo. Ah, se eu tiver dúvida, tem o suporte ao aluno para tirar dúvida e dar aulas das questões. E aí, diferencial. Bônus. Um cronograma do zero ao avançado. O que é o cronograma? É uma rota de estudos. No dia 1, você estuda essa aula. A gente vai estar escrito lá. Você baixa o PDF e acompanha. No dia 2, qual aula? Tu não vai estar perdido. É diferente. Eu sei que tu já fez vários cursinhos por aí. Chegou na hora, não tinha onde tirar dúvida. Não sabia que ordem seguir porque era tudo bagunçado. Aqui não. Tem aula lá de introdução ao curso. Introdução ao curso. Começa por aqui. Você começa ali e a gente mostra toda a tua jornada. E aí tem o cronograma. Depois tem um curso de exercício de matemática da Seis Grandes Rio. Todo gravado por assuntos. E o curso de exercício de português da Seis Grandes Rio de português. Então, não perde tempo. Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Custo é relativo. É investimento. Quando tu passar no concurso lá do IBGE, tiver o teu salário. Olha o retorno que isso vai trazer. Agora, se você for comprar tudo isso separado, basta você somar esses valores. Seu investimento seria de R$ 1.519. R$ 1.519. Divide por 12 aí para tu passar no concurso, ter tua estabilidade financeira. É um valor justo. Mas eu vou te dar um descontão. Se você comprar hoje, vai ser de R$ 1.519 por apenas 12 vezes de R$ 40,98. Gente, vou arredondar para R$ 41 por mês para você passar no concurso CNU, usar matemática e português. Cara, metade da tua prova está aqui dentro. Metade. São 60 questões, 15 de matemática, 15 de português. 30, metade. Metade da tua prova está aqui dentro. Metade, metade. As matérias que mais reprovam. Matemática da Cisgrana Ria é uma das mais difíceis. Então, aproveita o link que está na descrição. O Júnior está colocando agora para você aí também. E vou mais. 12 de R$ 40,98. Se você pagar à vista, tem um desconto. À vista é R$ 397. À vista tem mais um desconto. R$ 397 à vista. À vista você pode pagar no cartão de crédito. Ou no Pix. E 12 de R$ 40,98 é no cartão de crédito aqui. Tá bom? Cara, agora é com você. Você tem três opções. Primeiro, fingir que nunca viu isso. E tentar a sorte, perder tempo, buscando conteúdo aí na internet. Tem um monte, mas nenhum vai ter um método MPP. E nenhum vai acelerar a sua aprovação. Segundo, pô, tá, eu não quero. Tudo bem, esse é o direito. E o terceiro, que é o que eu faria. Aproveitava esse desconto que está aqui hoje. Amanhã pode mudar. E entrava, que eu estou te aguardando lá nas aulas do curso. Valeu? Tamo junto. Estou ficando por aqui. Foi um prazer. Semana que vem teremos mais aulas. Segue com a gente, porque o MPP não para. Nós temos mais de 5 mil vídeos gratuitos. Nós somos o maior canal de matemática para concursos do Brasil. Tamo junto e vamos junto ao rumo a um milhão de inscritos. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.